Música Torcedora do Atlético Mineiro, a apresentadora da Rede Globo, Fernanda Queula, cometeu uma gafe daquelas no Twitter. A vencedora do BBB 13 se confundiu e comemorou um gol do Botafogo ao invés de seu time na partida da noite da última quarta-feira, no estádio Newton Santos. Ela ainda escreveu o nome do meia Bruno Nazário, que havia marcado e atua no clube carioca. Após perceber o erro, Fernanda se justificou dizendo que havia dormido no sofá e confundiu o uniforme das equipes, que é parecido. A apresentadora levou a situação com bom humor e ainda deu tempo de dar uma cornetada no argentino Jorge Sampaoli. Música 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 Música